Foi de campo também no meio do gol E meio fraca né Sandrão Se ele não faz uma defesa dessa É no meio do gol É sentiu ali É falta em cima do Micão Ali O Filipão tá xingando barbaridade Agora prepara pra cobrança O futebol é aqui 41 minutos jogados 41 jogados Prepara para a bateira Agora é falta para o Cruzeiro Bola que vai ser alçada na boca da área do atranco Bateu, bateu, balança 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 GOOOOOOOL 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 GOL! GOL! Cruzeiro! O poro está comendo! O poro está comendo! O coro está com medo. O Cruzeiro marca o primeiro. Aos 42 minutos. Que felicidade do mundo azul. O coro está com medo. O detalhe do lance, Maro. Sandro, jogada do Cruzeiro.